Olá pessoal, aqui é Antônio Bockel. Vou falar um pouquinho da obra Falsidade Ideológica, que vai estar na feira ArtSoul, representada pela galeria Matias Brotas. Essa obra é de 2018, ela foi feita em três partes, é um tríptico, em três tipos de suportes diferentes, que é a tela em madeira crua, a tela em linho cru e a tela em algodão, tela convencional, numa lona de algodão. E a temática dela é a gestualidade dialogando com a geometria. Então, o meu desafio nesse trabalho era juntar esses suportes diferentes e criar esse diálogo entre a geometria e a gestualidade, no processo final da obra. Bom, espero que gostem e a gente se vê lá na ArtSoul. Um abraço para todos!